Extremitete Portugalski jazik Membros Língua portuguesa Blanca Mão Stápalo Pé Oco Olho Nos Nariz Usna praznina Boka Jazik Língua Uvo Orelha Kosata Cabelo Vigia Sobrancelja Bradata Keisho Obrazot Bochecha Vratot Pescoso Raka Raka Braso Ramo Ombro Prst Dedo Noga Noga Perna Peta Calcanhar Calcanhar Zglob Punho Lakot Cotovelo Palец Polegar Nocte Unha Unha Trepkite Cilio Cilio Stomac Barriga Gradite Peito Grb Kostas Kostas Opaška Kalda Brada Barba Barba Zab Denti Usni Labios Celo Pesto Trang Teno Zabora Pstate Zabora Trat Zabora 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 Teno Zabora 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 Obrigado.